Música Oi você, como é que anda a sua vida, sua história, seu passado, seus paquets, seus chiquitiquifubá, família, os amigos, os parentes, os bisavós, me contem Talvez você me conheça pessoalmente e a gente já tenha cruzado, isso não pegou bem Mas se um dia a gente se cruzar pela rua, por algum lugar aí, não sei A probabilidade de você me encontrar com o cara toda vermelha, marcada, é muito grande porque eu sofro de um problema muito sério E esse problema se chama transtorno compulsivo ou obsessivo por estourar cravos, não ria, porque é uma coisa muito séria Suá, suá, vi, estou cheia dos cravos, vou tirar todinho Ops Pior ainda quando eu estou conversando com alguém, pai, conversa foi, meu olhômetro para cravo, identifica um cravo Aí o negócio foge de controle Mulher deixa eu te contar, vitinho, tá muito safado Mulher também, tu tem um dedo podre que só Jesus já causa, o que foi mais que ele fez? Vitinho já está querendo o carro Ai meu Deus, que cravo grande Eu tenho que tirar o primeiro cravo Ai meu Deus, ele é suculento Oxe, mulher, o que foi? Estou com caraca, é? E depois desse processo todo que acontece, ainda tem aquele momento de tentar convencer a pessoa Mostrar a pessoa a luz que ela tem um cravo enorme no rosto que precisa ser tirado O pior é que tem gente que fica de mimimi e não quer deixar porque vai doer Porque ai mimimi Mulher que cravo grande, vou tirar Não, 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 não Oxe, por quê? Por que não? Vai marcar a minha face Ai eu tenho que usar todas as minhas tácticas pra essa pessoa se convencer que eu tenho que tirar aquele cravo do seu rosto Eu juro que vai ser muito rápido Mulher, ele tá gritando, tá conversando comigo, tá dizendo Me tinta aqui, por favor, socorro Dessa prisão feia que é esse rosto Mulher, quando eu tirar esse cravo, tu vai perder uns 10kg Tu sabia que o cravo é o cocô de uma bactéria? Ou seja, teu rosto é uma fossa Cerebosa, me deixa tirar o cocô Eu tenho todo jeitinho que eu garanto que não vai doer nada Tá bom, se doer, você desai e aí eu paro Vai ser muito fácil, ó, já tá a cabecinha de fora Vamos comigo, irmã Sai da caverna Sai da caverna Eu tiro um seu e você tira o meu Tá, então eu tiro esse seu e você tira dois meus Aí quando tem jeito, aí a pessoa não quer deixar de jeito nenhum Só resta apelar pro lado sentimental Eu não acredito que você vai fazer isso comigo Depois de tantos anos de amizade Depois de tudo que eu já fiz pra você Eu já te doei o meu rim Eu já deixei de ser com o meu último biscoito do pacote Já deixei de ser com o meu ex E você vai se esvangar comigo Por quê? Por quê? Tá, tá, mas tira logo Eita, tu vai se tira mais um, tu deixa Acabou? Mas olhando pelo lado positivo Porque tudo nessa vida tem um lado positivo Minha compulsão é por cravos E não por espinhas Porque espinha, né? Tem aquela coisa najeita mal quente que vai marcar o seu rosto E pode deixar cicatriz Cravo é uma coisa de Deus Que Deus disse, olha Vai em vossos rostos e Maria Cláudia vos tirais Amém? Amém É por isso que eu tô fazendo esse vídeo Porque eu tô criando um grupo Que se chama E.A. Que são espremedores anônimos E se você é um, comente aqui embaixo Deixe seu like Não deixe de fazer isso Ou se você já sofreu algum abuso De um amigo, de uma pessoa Que sofre do mesmo tipo de problema Não deixa de compartilhar esse vídeo E marcar esse amigo não Enfim Não se mexe Você tá com um cravo enorme aqui E eu preciso tirar ele agora Eu juro que não vai doer Se doer, você sai Aí eu paro Se doer, tu desai Aí eu paro Não, mulher Pode tirar O sainho Tem outro aqui do lado Só mais esse Tira, tira Ah, moleque Tira esse do teu dedo A outra gosta Tu gosta de...